Gosto de ficar cuidando da chacra, e aqui na chacra tinha uma casinha onde ficavam os botes E tá cheio de tranqueira, eu nunca tinha vindo mexer aqui nessa parte Achei bastante tela, mais tela ali, tela tá cara galera, 26, 28 metros, cada passo que você dá é 30 E eu vou desmanchar essa casinha, desmanchar o que eu vou fazer? Eu vou limpar isso aqui, as tranqueiras que tem dentro, vou levar lá na frente Tem uma mulher que cata lixo que passa aqui na rua, então ela leva tudo isso aqui, tem muita coisa Achei até um fogão coquetop aqui que eu vou deixar lá pra doar E assim que eu limpar essa casinha, eu vou tirar essas lonas e vou aumentar com tela Eu acho que pra cá, pra cá tá mais fácil de lidar E vou fazer um galinheiro aqui, vou criar uma tal de galinha brama, que eu vi que essa galinha é top Então eu vou pegar umas 20 galinhas dessas e meter o louco aí, tomara que essa tela dê pra gente cercar Por causa de bicho, aqui tem muita raposa galera, raposa pra caramba Então, bora, começar os trabalhos E a mulher galera, descobrindo as coisas aqui Varalzinho de roupa, isso aqui vai né, pra dar? Não tem o que fazer né, tá velho Chama até uma antena, vou deixar tudo lá na frente pra dar Já tem algumas coisas, já separei aquelas cadeiras e cordas ficam Tem muita tela Eu vou aproveitar que tem esse palanque já fincado Aqui tem um palanque fincado A gente vai esticar um galinheiro até esse palanque aqui e telar tudo A chama até uma cuba Tem uma cuba velha aqui ó Vai ficar também Serrotão? Porra! É isso aqui, bom, dá pra deixar separado Vamos jogar aqui ó, as coisas que fica Tem que arrancar todas essas lonas, essas coisas aqui ainda Tirei a lona galera, olha de coisa Meu Deus cara, é muita coisa que tem aí né Vamos ver o que presta, depois eu vou separar o que nós vamos guardar e mostro pra vocês aí o que sobrou Lembrando que essa camiseta é do BR Caicedo né? É E tá esvaziando galera, chama até um APA, um mini né Que vai pra doação lá pra Tia Véia Tia Véia já tá aí Já levou bastante coisa Já já vamos levar mais uma coisa Achamos negócio de pintura Uns coisas de roçada Nessa sacola ali tem roupa Vamos doar tudo Esses espetos, eu tô pensando em a gente ficar pra nós ó Fazer churrasco no... Hã? Lógico, fica Aqui é o que nós vamos deixar pra nós galera Chama um espelho véio Isso aqui eu vou fazer uma porta Ali é um galão de tinta Coisinha de pescar Isso aqui, sei lá o que que é isso aqui Vai pra doação E ali tem um da Texaco Nunca mais chegou Porra galera, isso aqui é relíquia Isso aqui é relíquia cara É um galão de água da Texaco E é bastante coisa, que deu das limpezas né E tem muito mais lá ainda Eu vou lá fazer uma viagem Aham, eu vou levar essa viagem lá Aham Então tá Mais uma viagem galera O último tá gordo, tá ofegante Não tô acostumado a trabalhar Olha Bastante coisa cara Peças de carro Amortecedor E tudo mais Daqui a pouco a senhorinha aponta lá Pra vir buscar mais coisa Mas é a coisa hein Força mulher Olha a boca Força Kimberly É porque é muito molenga E eu não entro aí Porque se eu entrar aí A minha afunda aí pra baixo Se você já tá envergando os palanques Isso aqui é uma das minhas cachorras galera Isso aí é Ilhas Apso É a Rony Laura O nome dela Bora Tá quase Tá quase O que que tem aí dentro Não sei Roupa eu acho Tá O que que vamos ver O que tem aí dentro Esse aqui dá pra aproveitar Ah esse balcão Esse aí Pra fazer o coisa dos galinhas Esse aí dá pra aproveitar Pra fazer O ninho O ninho das galinhas Vai ficar bem legal Isso aí Mais uma carga De carrinho galera O que? Ah o que mais tem aqui Aranha é muito grande Nossa juro por Deus É muito grande Nossa senhora É um dinossauro Ah não mexe Entra ali e pega Deixa eu levar mais Essa viagem aqui Lá pra ver Bastante coisa galera Mais uma viagem Cheia Tem até um macaco hidráulico Tinta Um monte de chuveiro Blackout Cortina Essa última caixa galera Que tem aqui Nessa casinha Que estamos desmanchando É a caixa de louça Que estava uma aranha Uma aranha A aranha A aranha A mulher está morrendo De medo Tá perto da tua mão Para o Paulo Ela está morrendo de medo De medo da aranha Se tiver medo Ela vem Vai fazer que nem Aquele filme da aranha Vai pular na tua mão Não é Vai dar madeira Desgraçada Consegui tirar a aranha Consegui tirar a aranha Daqui galera E levei ela Mais pra lá Perto da cerca Agora vai seguir A vida dela Lá no mato Bastante coisa Aqui que vai ser doado Olha Um monte de prato Novo Mas a gente vai doar Tudo Xícara Vai tudo viajar Aqui dentro Dessa sacolinha São talheres E aqui dentro Xícaras e copos Deu bastante coisa né Deu mesmo Nossa juntou Pena que a reciclagem Levou um monte aquela hora Não imaginei que a reciclagem Ia passar Eles passam Mais cedo Mas deu mais uma carga Bastante coisa Galera Esse aqui é o que sobrou Guardei essas caixas Que são caixas antigas né Guardei esse É um formão Eu acho né Antigão Achei um álbum de foto Um estrobo de luz Aqui dentro Tem um fogão Coquetop Acreditem Antigo Mas está bem novinho Acho que nunca foi usado Um bagulho de armar Fazer costela de chão Esse aqui Eu vou transformar Num ninho de galinha Essa caixa aqui Vai virar ninho de galinha Que eu vou começar a criar Aqui um serrote Uma coisa de Fazer cerca Esse guarda-chuva aqui É da Prosegur Guarda-chuvão Um velho de carro forte Um mulinete Um guarda-sol Coletes Prova de bala Da Prosegur também Esse aqui da Texaco Ferrinho de pesca Esse aqui eu vou guardar Para uma Como é que é o nome Daquilo lá É um disco Que eu tenho aqui Para fazer coisa aqui fora Os espetos Espelho Uma cuba de pia Aqui dentro Tem um monte de bota Se eu soubesse A gente ia comprar Do bota Que tem até 44 E aqui um monte De coisinha útil Cadeiras né Corda Guardei Que sempre é útil Aqui dentro Ah tem inchada também Que vai ser guardada Agora essa parte aqui Eu vou desmanchar Para quem não está entendendo Eu vou passar a tela Aqui ao redor Vou aumentar Para cá Com tela E aqui dentro Vai ficar para as galinhas Dormir Vou fazer um puleiro Ninho Tudo bonitinho Totalmente fechado Por causa de raposa Essa parte aqui de baixo Tem mais ferros Ainda que tem que tirar Mas Aos pouquinhos Vai limpando Aos pouquinhos Vai indo Vai ficar bem legal Um galinheirão aqui Galera Aqui um pouquinho Do terreno para vocês Eu estou fazendo um teste Com a câmera Vamos ver como que vai ficar Esse aqui é uma câmera De cabeça Olha o Enzo Esse aqui é um cachorro Do meu irmão Esse aqui eu estou fazendo Um teste com suporte De cabeça Mas eu não curti muito Acho que eu vou ter Que acabar adquirindo De peito Porque o suporte De peito Ele não deixa A imagem fazendo assim Eu achei Com coisa da minha Da roçadeira Com gasolina Que eu esqueci de levar Deixa de pezinho Ele aqui para mim No cantinho É aí mesmo Só para ficar de pé E para finalizar Esse vídeo Vamos ali Ver se a gente Pega alguma taraíra Na batida No sapinho Aí vamos Atender os tickets Do servidor Servidor hoje Dia 21 Que foi gravado Esse vlog Deu um B Olha galera Teve uma TT Forçada de Rust Force A TT E a desgraça Do servidor Crashou E ficou uma hora e meia Sem eu ver Porque estava fazendo Os serviços Aqui do sítio Aí Deu ruim Ah ela errou O bote Eu puxei errado Droga Eu gosto Quando ela vem De atrás Do rato Ainda Ela errou O bote Mas já tivemos Uma ação Em três jogadas Aqui Aqui é cheio De taraíra Cheio A gente A gente Ceva Aqui tudo Para tentar Pegar tilápia Mas Está difícil Pensa o tamanho Kimber Tem um carro Cozinando Será que é aqui? Não Será que não é? Ah Às vezes Está chegando O produto Eita Que pernão É que está esperando Uns produtos Galera Ganhei uns kits Montando PC novo Aí de beise Se vê esse vídeo Entra no terreno E vem aqui Para o rio Que eu estou aqui Para me entregar Nossa Essa jogada Foi linda Estou presidindo Filha da mãe Elas estão Muito gordas Eu servo Muito aqui Então elas não estão Batendo com vontade Você viu Que ela deu Uma ação Mas nem chegou A morder O sapo Podem ver Ela pulou No rato Mas não Mordeu Ela está errando Os botes Ou é pequenininha Demais Ou ela é pequenininha Demais Ou é o rato Que está velho Já coitado Não era É porque a de beise Tem coisa para trazer Para nós também Perdi mais uma Consegui grudar Meu ratinho Na árvore Não deu boa Do mesmo jeito Que eu estou atualizando As coisas do PC Sempre Vou ter que atualizar As coisas de pesca Eu não era pescador De taraíra Agora vou ter que aprender A ser Porque aqui tem taraíra Tipo bicho Então vamos começar A pescar taraíras Que que foi Enzo 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 Então vamos embora Vamos lá para o servidor Agora gravar um rust Não esquece De deixar o like Galera Sempre me pede um vídeo Um pouco da minha rotina Do dia Aqui na chácara Então está aí Hoje foi um pouco E aí galera Último sobrevivente aqui Quer concorrer A uma super rifa De 1.9 Décima geração Um SSD M.2 O mais top Com 7.000 de leitura Um watercooler Galahad Uma RTX 4080 Uma fonte Superframe 850 watts Já preparada Para a linha RTX 4.000 Placa mãe Uma Z490 Com 5 anos De garantia 32 GB De memória DDR4 Gabinete Top Com Bom Circulação De ar Tanto que os fãs Da FGA Nem liga Um PC top PC dos sonhos Vai rodar Tudo Link da rifa No botão Clicável Se tiver vendo No Youtube Na descrição E no comentário Fixado Vale a pena Galera É um PC top Tanto que os fãs